O que é o convite que me foi feito e que me permitiu investigar bastante O assunto daria para vários milhares de páginas Eu nestas últimas três semanas de trabalho, relativamente a isto e a outras coisas, mas relativamente a isto Fiz 51 Não se preocupem que eu não vou lê-las todas Vou cumprir os cerca de 45 minutos que me foram dados Mas pediram para tocar todos os pontos, quando estivesse a refletir Para tocar todos os pontos de um cardápio muito bem escolhido Que me foi entregue pelo nosso amigo Dr. Fernando Moita E eu assim o fiz Para poder eu próprio integrar-me naquilo que estava a pensar E nas relações mútuas entre os diversos pontos que me pediram O tema que nos viu aqui é a dignidade da vida humana Um percurso em construção numa escola com lucidez Luz, lucidez Gostei muito deste arranjo gráfico É muito inteligente Parabéns E o que me foi pedido para pensar é entre a angústia e a esperança Uma leitura das condições da existência humana na contemporaneidade E daqui os tais vários milhares de páginas necessários Eu vou fazer assim Eu vou trabalhar primeiro, refletir convosco Uma parte introdutória E depois, conforme o tempo Trago aqui uns papelinhos amarelos A marcar alguns dos pontos de concretização Penso que o texto mais tarde será acessível em termos de publicação Então, introdução Angústia, esperança Viver Deus e o mundo no absoluto do presente Condições e ação O que distingue o cristão? Angústia É significativo que se tenha pedido para começar esta ação de formação de professores Com uma lição, reflexão, cujo primeiro termo é angústia Interessante também que no mesmo título proposto Surja a expressão Condições da existência humana na contemporaneidade Ora, a angústia é precisamente uma das condições antropológicas fundamentais Da existência humana Não apenas na contemporaneidade, mas sempre A diferença fundamental da contemporaneidade relativamente à angústia Reside em tê-la tornado superficial Vivendo-a a um nível psicológico e social Quando o seu lugar antropológico é ontoético Na relação perene e constante Com o infinito de possibilidades do ser humano Isto é, com o fundamento onto-antropológico do ser humano da pessoa Isso que agora está em rápida modificação Como podemos perceber pelas palavras do Sr. Bispo No entanto, tal condição, sendo concreta, histórica, temporalmente real Não é necessária em termos estruturais Isso que, segundo o ser, define a pessoa Segundo o tempo, e em aparente dimensão estrutural, onto-antropológica Parece que a angústia é inevitável Conatural, indelével Mas, ainda que historicamente tenha sido sempre assim Tal não é necessário No sentido de uma inevitabilidade estrutural ao nível do ser Basta uma rápida leitura de Génesis 1 Para percebermos que o mundo foi criado sem angústia O ato de criação é o esplendor da caridade de um Deus Que rejubila com a bondade e beleza do que vai criando Não há, no ambiente incoativo primeiro da criação Entre o Criador e a criatura, separação que possa permitir angústia Na perfeição da caridade e do amor prístinos Não há e não pode haver angústia Para o crente, esta mesma condição existencial mantém-se para tudo O que não é sujeito de capacidade de separação relativamente a Deus Na natureza, incapaz de livre-arbítrio e, consequentemente, de liberdade Não há angústia Não há pedras angustiadas Não há árvores angustiadas e coisas assim A angústia surge quando esse que pode separar-se de Deus Se separa de Deus Esse É esta a condição diabólica Literalmente, de corte, de divisão, de separação Os diabos são todos os que se separam de Deus Sendo a condição infernal a medida desta mesma separação Por isso a angústia dói Infinitamente variável Mas nunca passível de ser infinita em ato Esta impossibilidade de distância infinita em ato Coincide com a própria misericórdia de Deus De que o Papa Francisco tanto fala Deus é sempre infinitamente próximo da criatura Mesmo que esta esteja em processo de máximo afastamento Tal proximidade é a providência E a sua medida é sempre infinita em ato É todo o amor de Deus Que ama cada criatura Sempre, sem possível ocaso Então, o que é a angústia? E a que nível se verifica? A angústia é o próprio ato de cada ser A nós interessa-nos o ser humano Não, por exemplo, os anjos Portanto, a angústia é o próprio ato de cada ser Como ato afastado de Deus Precisamos A angústia é ao ato de cada pessoa É o ato de cada pessoa Como o ato afastado de Deus No tempo pós-escolha de Adão De Eva e Adão Não há propriamente seres humanos com angústia Há seres humanos que são angústia em seu mesmo ato E não há seres humanos que não sejam este ato de angústia No tempo, na história É esta condição que é simbolizada no chamado pecado original Na e como consequência sobre o ser humano Paradigmaticamente, quer dizer, para todos Para sempre, segundo a ordem do tempo Nunca segundo a ordem da eternidade De forma estrutural Como modo pessoal do possível afastamento Através da negação da relação com Deus Esta estrutura confunde-se por vezes Com uma hereditariedade biológica O que está errado A questão é ética Com repercussões antropológicas Mas refere-se a uma estrutura de possibilidade A possibilidade do afastamento voluntário Relativamente ao Deus Ao seu amor Este afastamento realizado é o pecado Então, isso que é o pecado É o ato que afasta o criado A criatura As criaturas do Criador A narrativa genésica sobre o primeiro pecado Simboliza esta condição de afastamento estrutural Da criatura relativamente ao Criador Depois de isso que o primeiro pecado simboliza Já não se nasce em Deus Mas apenas para Deus Para o ser humano Deus deixa de ser um vizinho Deixa de fazer parte da sua proximidade Da sua paróquia Para passar a ser um fim Tornado assim longínquo Pelo ato diabólico De corte Operado pelas primeiras pessoas Narrativas Eva e Adão Aquele para Para Deus É a marca da angústia Porque é a marca Do absoluto do afastamento Segundo o ser E segundo o ato Entre o ser humano e Deus Deus já não é esse Que mora no mesmo jardim Mas esse que A partir do jardim Me convoca A vida deixa de ser comunhão Comunidade imediata com Deus Para passar a ser vocação Mas vocação Chamamento Implica uma qualquer forma de distância A angústia É o ato da medida Do absoluto desta distância Do absoluto da distância Entre a criatura que se afastou E o criador Que foi afastado Ora A angústia Negativa Como marca do absoluto Da distância a Deus É positiva Como único lugar Para se construir O nosso caminho Para Deus Sem este afastamento Sem este afastamento Não haveria vocação Pois quem já está em Deus Não tem para Deus vocação Tem o próprio Deus Perspetivada assim A angústia é a possibilidade Do caminho para Deus Como tal É uma condição De possibilidade Da pessoa Condição existencial Do seu poder ser Condição antropológica É o mesmo poder ser Como existência Propriamente humana E não como outra coisa qualquer Condição ética É ainda o mesmo poder ser Como lugar íntimo Da possibilidade De decisão De que promanam Todos os possíveis Irreais atos É neste lugar Que é o próprio espírito humano Que o ser humano acontece Como propriamente humano Aqui a angústia Transfigura-se Na absoluta e incontornável Incerteza Acerca do destino De cada possível ato E de cada ato Concretizado Em linguagem muito simples Mas assim De uma cristalina verdade Podemos dizer Interrogando Que vai ser de mim Todo o discurso Até agora elaborado Em ambiente propositadamente Religioso E teológico Pode ser aplicado Mudando apenas A linguagem Em sentido lato A qualquer ambiente Antropológico E é válido Para pessoas Que se afirmam Como não religiosas Já para os chamados Ateus A questão ganha Foros De uma maior Gravidade Segundo ponto Esperança Com o ateu Entramos na análise breve Do segundo termo Fundamental Que nos foi dado Para refletir Esperança Ainda que Inicialmente Na sua forma Contraditória O desespero No comum mundo De superficialidades Em que fomos postos A viver Assim tornando Ilusoriamente O seu domínio Mais fácil Por parte De oligarquias Menores Estamos habituados A pensar E a agir Segundo um Regime lógico De disfarçadas Falsidades E segundo um Regime ético E político De mentira Não é para tal Que aqui estamos Deste modo Não vamos Desrespeitar A lógica Dos termos E das noções Que procuram Veicular O termo Desespero Refere-se A uma situação Necessariamente Trágica E normalmente Brinca-se Com o termo Desespero E não se deve Brincar Com este tipo De termos Quando se Desespera Melhor Quando alguém Desespera Dado que não há Desespero Que não seja Pessoal Só há um fim A morte Quem verdadeiramente Desespera Assim que pode Mata-se Se o não faz Assim que pode É porque ainda Não desesperou Mesmo Isto é Porque ainda Guarda em si Alguma esperança Neste momento Da nossa reflexão Vai ser o termo Positivo Que vai ajudar A perceber A grandeza Do termo Negativo Pelo qual Tínhamos começado Para entender O positivo Apenas na sua Relação De contraditoriedade Podem ser Ambos Entendidos É a presença Da esperança Que anula O desespero Por mais Débil Que a esperança Seja Quando está Presente Não há Desespero Podemos Assim perceber Que Sendo ambos Absolutos Por isso São contraditórios E não contrários Não podem existir No mesmo Indivíduo No mesmo Ato No mesmo Momento Esperança E desespero Isso não faz Qualquer sentido E qualquer análise Que seja feita Assim Está a condenar O pobre Desgraçado Que está a ser Analisado Desta maneira A provavelmente Um dia deste Suicidar-se Portanto Muito cuidado Com este tipo De ilusõezinhas Perdão O desespero Não tem Graduação O desespero Não tem Graduação Ao passo Que a esperança É infinitamente Graduável E isto faz Toda a diferença Eu por exemplo Se fosse ao Donald Trump Não levaria Os cento e tal Milhões de mexicanos Ao desespero É que não há Fronteiras Ou muros Que aguentem Cento e tal Milhões de pessoas Em desespero A correr para norte Faço-me entender? Muito bem Outro modo De dizer Esta relação É afirmar Que só existe Esperança E que o desespero É precisamente A ausência Em sentido Absoluto De esperança E este é o sentido Cristão Tal pode parecer Uma trivial Evidência Mas é logicamente Fundamental Pois No real Da vida Das pessoas Tal Significa Que a manutenção E o auxílio À manutenção Da mais ínfima Reste De esperança Significa A diferença Entre a vida E a morte Bem dizia O povo Quando afirmava Enquanto há vida Há esperança Acrescentamos Enquanto há esperança Pode haver vida Não se trata Não se trata Não se trata aqui De uma especulação Quem já estudou Os campos De morte Nazis Por exemplo Sabe bem Que o verdadeiro Momento De morte Das pessoas Em sentido Antropológico Ético E político Acontecia Acontecia Não nas salas De banho Em que eram Gazeadas Mas quando Cada uma E todas Perdiam a esperança E desistiam De afirmar A sua vida A sua Dignidade Foi isto Que foi morto Foi isto Que o Hitler Conseguiu fazer O resto De corre Mecanicamente Tristemente Para muitos Parecia ressurgir Algo Como um Reflexo Mecânico De esperança Pois No fim Dos gazeamentos Eram Sistematicamente Encontradas Pilhas De cadáveres De seres humanos Que tinham Nos seus últimos Momentos de vida Querido Poder respirar Ainda um pouco De ar Não envenenado Tentando trepar Por sobre Os outros Para junto Dos ventiladores Postos Nas lajes De cobertura Das salas Convém não esquecer isto O mundo De facto Não é o Facebook E o Twitter O nazismo Como todas as formas De tirania E podemos incluir Todas as formas De relacionamento Em que um ser humano Rouba possibilidades De existência A um outro Na violência doméstica Por exemplo O nazismo Como todas as formas De tirania Domina os seres humanos Através Do domínio Da sua esperança E aniquila Os seres humanos De forma indireta Levando-os Ao desespero O que há Nestes últimos tempos Não é populismo Populismo Sempre existiu Não é? A famosa cena De Da tentativa De ver Se Cristo podia Ou não ser libertado Através Da ação popular E depois No fim Libertam Barrabás O que é isso Senão populismo? É antigo Não é? Pois é O problema Não é O domínio Do populismo O problema Foi ter-se levado A humanidade À beira Da desesperança E aparecerem Algumas pessoas A venderem Versões Baratíssimas De esperança Que é falsa Mas isso só se vai notar Daqui a algum tempo Esse é que é o grande problema A manipulação Da esperança Das pessoas Note-se Que não estamos A falar De formas Psicológicas De esperança Ou de desespero Mas de formas Em que a esperança E o desespero Coincidem Com o próprio Ato Da própria pessoa Em termos Da sua possibilidade E da relação Que a pessoa Tem com a sua Possibilidade Se alguém Se alguém Se faz a explodir Em nome De uma esperança Qualquer Tal significa Que psicologicamente Acredita em tal Mas tal Significa que Existencial Ontologicamente Isto é Segundo o modo Do sentido Que o constitui Como pessoa Deixou de esperar Neste mundo As razões As razões Que as pessoas Invocam Psicologicamente Para fazer O que fazem São qualquer Umas Depois de se Fazer qualquer Coisa Qualquer Qualquer Afirmação Serve como Uma explicação Se não experimentaram Fazer Ver isto Em termos Teóricos Se experimentem Qualquer Explicação Serve Ora A esperança Pode ser Escatológica Num sentido Transmundano Mas só pode Acontecer Neste mundo No aqui E agora Do absoluto Do presente Do ato Que constitui Cada ser humano Foi para dar Esperança Aqui E agora A humanidade Que Cristo Assumiu O aqui E agora Da carne Não foi Por Facebook De facto Sem esta Necessidade Imanente Algo Como o livro De Jó Em que Tudo o que se pode Dizer de radical Sobre a esperança Baseada na fé Já está posta Intelectualmente Nunca Teria sido Escrito No entanto Jó Nunca Teve carne É um Constructo Teórico Miticamente Dito Cristo É a esperança Em carne A diferença É radical Como no caso Do Facebook E no caso Que o senhor Bispo acabou De apresentar Não é O que é que é isso De namorar Um em frente Ao outro Com A fazer festinhas No ecrã Do Ai Qualquer coisa Não é A pele Nós estamos a substituir A nossa Preciosíssima A pele Que a igreja Tanto vilipendiou E que portanto Agora está a apagar E apagar Gravissimamente O tê-lo feito Não é Nós estamos a trocar A nossa Santa Pélsia Não pervertermos Por aquela Porcaria Fria Do ecrã Do iPad É suposto Que os namorados Façam festas Uns nos outros Não entremos Em pormenores Mas é muito Mais perverso Que dois seres Humanos Na Na juventude Com o chamado Sangue na guerra Troquem O corpo Um do outro Por uma máquina Fria Isto Meus caros Amigos Não é um pecadote Sexual Isto Encerce No pecado Contra o espírito Porque negar A grandeza humana Negar a dignidade Que aqui nos traz É um pecado Contra o espírito Ou então Nós não somos feitos À imagem e semelhança De Deus Portanto Decidam-nos Ou decidam-nos Não é? A propósito O livro de Jó É a versão Da Três mil e tal anos Do Facebook Possui-se Tem-se Lê-se Mas não Mas não Atua Não atuou Pois não E foi lido Não foi? Pois Exatamente Não sabemos falar Da fé de Deus Sequer do que isso Possa ser Podemos falar Da sua confiança Podemos falar Da confiança De Cristo No Pai do céu Na mãe E no Pai da terra Estas duas Estas duas trindades Do amor De Cristo Na plenitude Da confiança E da caridade Mútuas Ainda que tudo mais Falhasse em termos De confiabilidade Permitiriam ao filho Ter esperança No amor No plano De Deus Pai E do Espírito E também Na humanidade Substancialmente Representada Em Maria E José Não é? Em carne Carne Não é? Nós desvalorizámos Tanto a carne Que agora Queremos substituir Tudo por máquinas Ótimo Nunca há falta De confiança Em Cristo Nunca há falta De esperança Todavia Cristo é O Senhor Angustiado Acho que esta invocação Não existe Pode passar a existir E nunca pode ser Senhor da angústia Isto é Esse Que a determina Nem a angústia Se anula Em Cristo Nem Cristo Anula A angústia Cristo O Deus Encarnado É Também Na angústia Ser humano Perfeito É tão angustiado Quanto eu Na perfeição Da sua grandeza Que eu não tenho Não é? Mas em termos de angústia É tão angustiado Quanto eu Neste sentido Mais do que assumir o pecado As pessoas adoram o pecado É uma coisa extraordinária O que em certo sentido É estranho Pensem nisto também Cristo assumir o pecado É estranho É escandaloso Não é? Cristo assume as consequências Do pecado O que é radicalmente Diferente Cristo assume as consequências Do pecado De que a angústia Faz parte E portanto Ao assumir as consequências Do pecado Tem de necessariamente Assumir a angústia Não é? Não é como hoje em dia E os professores Eu também sou professor Apanham todos isto Nas salas de aula Aquelas preferências Burguesas Típicas Atuais Ah não Oh papai Isso eu não quero Não Isto no nosso paradigma Que é nosso senhor Não acontece De facto Ao assumir a angústia Não como separação Sua relativamente ao pai Porque isso Não faz sentido Mas como matriz Da separação humana Pós-idénica Relativamente a Deus Cristo completa A assunção perfeita Do que é A condição humana Note-se que não é A condição humana A pecadora Mas mais profundo Do que isso O pecado é muito Superficialzinho A condição humana Da angústia Como o absoluto Da separação Relativamente a Deus Que em Cristo Não é propriamente Separação Mas distanciação Segundo o tempo O que em nós É separação Relativamente a Deus E separação Ontológica Em Cristo É marcado Pelo tempo Pelo movimento Eles na Santíssima Trindade Não se movimentam Como nós Movimentam-se Como nós Nos deveríamos Movimentar Isto é Segundo o movimento Do amor Que às vezes Não se nota Mas que é O movimento Fundamental O amor É pobre Em adrenalina De facto Não é Mas é rico Provavelmente Noutras hormonas Tal Tem consequências O clímax Destas consequências Encontra-se Na cena Do cálice Em que a angústia Se manifesta Coextensiva Ao ser de Cristo No absoluto Da distância ao Pai Que se invoca E que não responde Pois se o fizesse Eliminaria a angústia E com ela A perfeição humana De Cristo No tempo E muitas vezes É aquilo que nós queremos É que Deus Responda por nós E portanto Nos elimina a angústia Podemos ficar Sentadinhos À espera Mas é exatamente Esta distância Que é necessária Para que cada pessoa Possa talhar A sua existência Deus convoca Deus convoca Mas não age Na vez De E quanto nós Gostaríamos Que Deus agisse Na nossa vez Sobretudo quando dói Não é o Pai do Céu Quem tem de beber Aquele cálice É o Filho Na Terra E ninguém O pode beber Na sua vez Por ele A angústia É condição De liberdade Segundo O tempo No jardim Primeiro É-se livre Na comunhão Com Deus É-se livre Com Deus Participa-se Da liberdade Infinita De Deus Enquanto Se quiser No tempo Do exterior Ao Éden É-se livre Quando se bebe O conteúdo Do cálice Que é próprio E adequado Para cada um São todos Diferentes Todos Imprevisíveis Que vai ser De mim? Pergunta-se De novo O cálice No seu Conteúdo É A angústia A esperança Acontece Sempre Que há fé No ato De beber O cálice E se Bebe O cálice A angústia Não é Uma ilusão Psicológica Perdão Não é Obviamente A esperança Não é Uma ilusão Psicológica A esperança É Um ato E portanto Se alguém Está à espera De ter esperança Vai esperar Em vão A esperança Faz-se É da ordem Do ato Não é da ordem Da paixão Este cálice Nunca contém A morte A possível morte Está no desfecho Possível Da minha relação Com o cálice A consequência Trágica Da situação De Cristo Perante o cálice Não é A morte Na cruz Pois a ressurreição É a morte Definitiva De toda A tragédia Possível Nós adoramos A cruz Mas se adorarmos A cruz Pela cruz Estamos em pecado De idolatria A cruz É adorável Como instrumento Para a ressurreição É a ressurreição É a ressurreição Que nós devemos Adorar A verdadeira Tragédia Residiria em Cristo Se recusar A beber O conteúdo Do cálice Que Deus Era este Que destino Imediatamente Se impunha Aos seres humanos E ao mundo Como um todo Isto sobre Que estivemos A pensar Até agora Não é algo De arqueológico No sentido Historiográfico Mas de arquetípico Aplicando-se Aos seres humanos De sempre Logo Aos da Contemporaneidade E por maioria De razão A contemporaneidade Caracteriza-se Fundamentalmente Sob a capa Epidérmica Da espuma Dos fenómenos Postos Em relevo Pelas Oligarquias Por uma Ausência Propositada De princípios E lá vem o Trump Mas é apenas Uma consequência A tal espuma A mesma época Que obrigou A chamada Natureza A ter Leis Entre aspas Que são Princípios Físicos Universais Mesmo Quando são De tipo Quântico É aquela Que resolveu Passa por Zupopeia Não ter Princípios Em termos Éticos E políticos Substituindo-os Por valores Tal movimento Acentuou-se Após o fim Da segunda Grande guerra Precisamente Aquela Que se Combateu Em nome De princípios O princípio Do bem Comum Universal De inspiração Judaica Ou helénica E Isto é Contra A guerra Foi contra O princípio Do bem Exclusivo Para alguns Os senhores Em detrimento De todos os outros Os escravos De origem Comum Em quase Todas As civilizações Que conhecemos E a história Da humanidade É uma história Da escravatura Praticamente É triste Mas é verdade No final De tal conflito Pensou-se Apressadamente Que os defensores Do bem comum Tinham ganho Pois Deste pensamento E do trabalho Dos seus defensores Tinha emergido Por exemplo Algo Como A organização Das nações unidas Ou mais ou menos A organização Da impotência unida Ou será que estão enganando Se pensam que estou enganado Pensem no Ruanda E dir-me-ão É que eu sobre o Ruanda Já pensei muito Aliás Tive muita pena De não ter pedido lá ir Não era fazer uma conferência Era com coisas Que aprendi Algures Na tropa Desculpem a dureza No entanto Nada mais ilusório Do que tal pensamento No mundo da real Politique O que venceu Foi uma modalidade De conflito Já não entre princípios Mas entre valores Uns e os outros Quaisquer Pois quaisquer servem Agora isto vai passar A ser muito desconfortável Desde que alguém Tenha força suficiente Para os impor Agora vão ser os do Trump Porquê? Porque o Trump Não tem princípios Bem, os outros também não Mas o Trump Neste momento Tem as forças armadas Mais poderosas da Terra E portanto Vai poder impor Os seus valores Desde que alguém Tenha força suficiente Para os impor Isto é a linguagem Da real Politique É o chamado mundo Do relativismo Designação perfeita Pois sendo um mundo De valores É necessariamente Um mundo relativista É que os valores Sendo fruto De uma qualquer avaliação Dependendo assim De um avaliador Sendo todos os avaliadores Aceitos finitos Eu sou finito Não é? Logo Capazes de erro Valem exatamente Tanto quanto Vale a capacidade Dos avaliadores Ou será que também Não se nota isto? Ou será que nós Como cristãos Pensamos que os dez mandamentos Mais o outro Que veio a seguir O novo Não é? São valores Não matar É um valor Ah, então Utilizem-no como valor É que, por exemplo Hitler achava Que esse valor Devia ser multiplicado Por menos um Os princípios Não se multiplicam Por menos um Multipliquem o princípio Gravítico Por menos um A ver se conseguem Levitar Ah O princípio Gravítico Cá está É o objetivo Depende da objetividade Física Da matriz ontológica Do mundo físico Vale o mesmo Aqui e ali Para o Trump também Que é grandinho E pesa muito Quaisquer Sejam no universo Não é um valor A sua realidade Não depende Do juízo Seja de quem for O Trump Pode conquistar O mundo inteiro O Hitler também Não consegue fazer Com que a equação De Newton Funcione De outra maneira Já o direito À vida Como valor Não Como princípio Vale o que vale Conforme O que o avaliador Avaliar Ou não é isso Que por isso vê É esta a lógica Do valor E não há outra Ah eu sou a favor Da eutanásia Porque sim Ah eu não Como é que isto se resolve No limite E nisso Aqueles realizadores Americanos Dos anos 50 Quando na América Havia o McCarthy E certas coisas Só se podiam dizer De uma forma inteligente Através Por exemplo De filmes de cowboys Com o John Wayne Etc Normalmente isto acabava De uma forma muito turística O John Wayne A dar tiros em alguém Numa rua Portanto quem sabe Qualquer coisa do Western Sabe que isto é verdade Ora o sentido antigo Do direito à vida Como princípio Nada tinha de subjetivo Ou avaliativo Pois decorria Da intuição Que é aquilo que neste momento Não é permitido Ter aos miúdos na escola A intuição foi proibida Desculpem O paternalismo Mas se ainda não repararam Reparem Não é permitido Ter intuições É fundamental É repetir Os manuais Encomendados Pela oligarquia Da 5 de outubro Ou não será assim Decorria da intuição Segundo a qual A invalidação universal Do direito à vida A invalidação universal Do direito à vida Se concretizada Imediatamente Implicaria A aniquilação De toda a vida Isto ou se percebe Ou não se percebe E tal é da ordem Dos princípios Não da ordem Dos valores Ora Num mundo contemporâneo Como o nosso Em que a vida humana Decorre neste ambiente De relativismo valorativo Como não viver A angústia De um modo agudo Dado que a volatilidade Semântica Do valor Implica Uma consciência Da precariedade De toda a existência Não apenas Na relação Com o absoluto Mas na relação Com tudo Quem é que neste momento Confia Seja em quem for Verdadeiramente Muito pouca gente Em muito pouca gente Onde está a Maria E o José Já para não falar Do Deus Pai Em que eu possa confiar Neste ambiente Em que tudo vale Em função do poder Dos avaliadores Que me pode servir De eixo principial Para ponto De encoragem Ou melhor ainda Como farol De um possível Porto Em cuja bondade Se possa confiar Estes termos Não estão aqui Por acaso É isso Em grego É axios É daí que vem A axiologia Não é que é A suposta ciência Dos valores Mas o axios Antigo É o axios Posto Como princípio Cosmológico Vale no âmbito ético Que a lei da gravidade Vale no âmbito físico Não é passível De ir a votos Tanto quanto A lei da gravidade Pode-se votar A lei da gravidade Há vontade Quer dizer A lei da gravidade É que não vai notar isso Deve ser Enfim Extremamente Massador Mas De facto não E o outro Ter uma questão Do farol Que é Santo Agostinho Que é o melhor Que nós temos Hoje é dia de São Tomás Que é o maior discípulo De Santo Agostinho Não o seu maior contraditor Como diz Certa Vulgata Santo Agostinho Utiliza exatamente E muito bem Esta linguagem Quando fala Da procura Da felicidade Ou há um farol Que não muda O que é que é um farol Que muda É uma coisa Utilizada pelos piratas Para fazer Navegar os navios E voltamos Ao Donald Trump Que Santo Agostinho Pelos vistos Já a conhecia Não é? Bem Era Santo Agostinho Era muito inteligente Partindo destas questões Bem concretas Vamos agora Explorar Portanto Isto eram só os Prolegómenos Estão a ver Vamos agora Explorar os diferentes Temas Quando for para me calar Digam que eu calo Constantes do programa De educação Moral e religiosa Católica Em que se pensa Sobre a dignidade humana Do ponto de vista Que titula Esta nossa Comum reflexão Aqui trataremos Apenas dos que couberem No tempo Atribuir Para a lição Se calhar Vai ser nenhum Três ou quatro minutos? Não Então Só me faltam Quarenta páginas Não Eu passo já Para a conclusão Não é? Não sabem Eu Eu resolvi que havia De morrer não pobre Seria uma Uma vergonha Em termos de insulto Para quem de facto É pobre Mas Não rico A qualquer custo E portanto Acho que devemos ser honestos E portanto Honestamente Como O Fernando Me pediu Para eu Pensar um bocadinho Sobre cada um dos pontos Eu pensei Bem Então Vamos ao último Todo o último Da lista A religião Como Como modo De habitar E transformar O mundo Porque até abre Depois Amanhã Vão ter Aquilo que é o nosso Maior especialista Em Portugal Sobre questões E um dos maiores Especialistas No mundo Enfim Embora seja uma pessoa Extremamente modesta Tão modesta Quanto é Inteligente E sábio Professor Boris de Pinho Portanto aproveitem Sobre questões Quer de interreligiosidade Quer em termos Do diálogo Ecuménico Aproveitem Porque Não há dois A religião Permite viver Deus Como dom Total E o mundo No absoluto Da atualidade Do presente É este absoluto Que constitui Realmente O que é o sagrado Há muitas formas De sagrado No entanto Cada ser humano Dá sentimento Sacral A isso Que considera Ser O absoluto Ontológico É em redor Deste absoluto Ontológico Seu eixo Do mundo Que todo o sentido Que constitui A sua existência Como algo Significativo Com sentido Se constitui Ora o eixo Do mundo Para muita gente Neste momento É de facto O high pad E isto Sem ironia É aí Que o seu Axios Está Neste momento É aí Que encontra O seu sentido Aquilo E a semântica Própria É o seu Deus As relações interiores São a sua trindade Porque foi isso Que lhe deram Como eixo Como absoluto Foi para aí Que o encaminharam E encaminharam-no Para aí Porque isso dá Dinheiro A muita gente E a Santíssima Trindade Não É este Sagrado Que é Efetivamente O seu Entre aspas Deus Com letra pequena Há assim Deste ponto de vista Muitos deuses E estamos por eles Rodeados Sem que tal Comumente Percebamos No entanto Para quem vive Essa relação Essa relação É a sua religião E se na escola Não entendermos isto Não comunicamos Com eles É o mesmo Que oficialmente Diga Professar Outra E é E é onde está O seu coração Que está o seu Deus Também é de Santo Agostinho Estas formas De religiosidade Sempre foram As mais comuns E continuam a ser Não há novidade Se há algo Que não falta Nos tempos que correm É religiosidade E vidas Religiosas Não é na existência Da religiosidade Que reside o problema Mas na realidade Ontológica Do objeto Que constitui O eixo do sentido O eixo do sentido Em qual Em torno do qual Se constitui Quer a vida humana Quer Mais profundamente A sua própria Possibilidade Porque nós neste momento Nós estamos com medo Do que estamos a viver Estamos com medo Do que lá vem Tem mesmo A função Que se lhe atribui Em total eixo Isto é Serve mesmo Como uma Marração Absoluta De cada pessoa À vida Ao ser À existência Se tal eixo For efémero Tudo o que permite É também efémero Tão efémero Quanto ele Não é por capricho Ou necessidade Que alguém Como Santo Agostinho Insiste Em que isso Que é o metafórico Porto da felicidade Não pode ser Do âmbito Do temporal Do mutável Do efémero Pois se assim for Que felicidade Que felicidade é essa Que vem Com prazo De validade Note-se que o que está em causa É a angústia E a esperança Que esperança Pode haver Num suposto Absoluto sagrado No mais fundo De seu ser De uma intuição O sentido humano Da esperança Sem a matriz Jó Não há esperança Mas a matriz Jó Implica a posição Humana Da bondade Própria Do ser humano Como Émulo De Deus Portanto O cristão Tem como Projeto Enfim Detesto o termo Mas enfim Ser émulo De Deus Não é competir Com Deus É ser émulo De Deus Ora em termos cristãos E já judaicos Também Foi para tal Que Deus criou A humanidade Para habitar com ele O jardim das delícias Não para ceder À besta rastejante E depois Feito o mal Se esconder De tudo Renegando a alma Com o assentimento Ao mal E o corpo Como intrinsecamente Mal No que é Total rejeição Da bondade Criadora E plenamente Boa E bela De Deus É isto Que a religião É como forma Superior De o ser humano Ser Vizinho Paradisíaco Do divino De Deus Para os cristãos E eu Em que vizinhança Em que paroiquia Habito Moro próximo Do jardim Profumado Pelo bem Do Deus Do bem Ou habito No pântano Do meu pecado É apenas Na proximidade A Deus Que a angústia Da distância Pode ser minorada Até que Na vitória Da esperança Perante Deus Toda a angústia Cesse Ao infinito Da angústia humana Segundo o tempo Responde a infinita Misericórdia de Deus Segundo a eternidade É esta angústia E esta esperança Que distinguem O cristão O mais É nada Bem hajam Pela vossa paciência Aplausos 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 Aplausos